Provavelmente, até chegar mais ou menos na metade desse caso, vocês vão me falar Eu não tô entendendo absolutamente nada Isso porque esse caso é extremamente confuso e eu decidi contar pra vocês Na ordem que as coisas foram acontecendo e sendo descobertas Mas eu prometo que tem uma reviravolta no final que ninguém esperava Bem-vindos a mais um vídeo do canal Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo Toda semana tem pelo menos três vídeos longos Todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo E se preparem, porque eu acredito que esse vai ser um caso meio longo Aproveitando pra lembrar vocês que outubro é mês do Halloween Então tô aceitando ainda as sugestões de vocês Pra conteúdinhos novos e diferentes pra esse mês em específico Inclusive eu vou tentar mudar algumas coisinhas aqui no cenário Pra deixar ele um pouquinho mais temático Então tô bem ansiosa E agora sem mais enrolação, bora pra história Na manhã do dia 24 de fevereiro de 1986 A Sherry, recém-casada há três meses Deveria fazer um discurso motivacional no hospital em que ela trabalhava Mas ela tinha machucado as costas alguns dias antes treinando Então ela ligou pra avisar o marido dela que ela ia ficar em casa Por volta das 9h45 da manhã, um vizinho percebeu que o portão da casa dela tava aberto E não tinha nenhum carro dentro da garagem O vizinho presumiu que o casal só esqueceu de fechar a porta e seguiu o dia dele Às 10h da manhã, o John, marido da Sherry Fez uma das primeiras ligações que ele faria ao longo do dia Ele ligou pra checar se a Sherry tava se sentindo melhor Mas ela não atendeu o telefone A irmã da Sherry também ligou pra ela e também não teve resposta O vizinho, que tinha anotado o portão aberto, tava com a mulher dele Quando um homem chegou e entregou uma bolsa pra ela Acabou que aquela era a bolsa da Sherry Uma empregada, que tava limpando uma propriedade próxima Diz que por volta de meio dia e meio, ela ouviu alguma coisa quebrando O que parecia ser uma briga Mas até então, ninguém tava ligando os pontos Parecia só uma fofoca, ela tinha ouvido um casal brigando Ou alguém brigando, enfim Mas quando o John voltou pra casa, depois do trabalho dele, naquela noite Ele imediatamente percebeu que alguma coisa tava errada O portão da garagem ainda tava aberto E assim que ele foi chegando perto da entrada Ele viu que tinha bastante vidro quebrado O carro da Sherry também tinha desaparecido O que era bem estranho, porque ela não saía assim Sem avisar onde ela ia Até porque ele achou que ela não ia trabalhar naquele dia A secretária eletrônica, que atendia as ligações Também tava desligada Então o John foi entrando na casa Ele tava achando aquilo meio suspeito Mas até então, não imaginava o pior E aí, quando ele chegou na sala de estar, ele parou Ai, Frodo Então o John foi entrando na casa Ele ainda não tava esperando pelo pior Mas assim que ele chegou na sala de estar, ele parou Ele notou que tinha um vaso de porcelana quebrado E também algumas manchas ensanguentadas No botão de pânico contra roubos No chão da sala, a Sherry tava deitada Usando uma camisola e um roupão E ela tava completamente ensanguentada Parecia que ela tinha levado tiros Ela também tava cheia de feridas defensivas E tinha uma marca de um hematoma bem grande Provavelmente causado pelo cano de uma arma O John imediatamente ligou pra polícia Enquanto cobria o corpo dela com um cobertor Era engraçado que tinha um cobertor logo ao lado dela E ele começou a pensar que talvez aquele cobertor Tivesse sido usado pra silenciar os sons da arma Os policiais chegaram imediatamente E eles conseguiram reunir várias evidências Um videocassete e outros dispositivos eletrônicos Tinham sido empilhados De forma que parecia que alguém tentou roubá-los Mas saiu às pressas A casa toda tinha sido saqueada Os ferimentos da Sherry indicavam que ela tinha lutado Até conseguir alcançar aquele botão de pânico E os pulsos dela também indicavam Que em algum momento durante a luta A pessoa tentou amarrá-la No braço dela tinha uma marca de mordida Que foi examinada pra DNA Só que a gente tava na década de 80 E naquela época não dava pra fazer uma leitura decente De uma amostra tão pequena Então eles pegaram a amostra E ele ficou armazenado ali O detetive do caso também percebeu Que tinha uma impressão digital ensanguentada Do videocassete Que pertencia à Sherry E aquilo não fazia muito sentido Tipo, os ladrões mataram ela E depois foram empilhando as coisas pra roubar E aí eles saíram às pressas Sem levar o que eles tinham empilhado É claro que o primeiro suspeito foi o John Ele passou por diversos interrogatórios e investigações Mas logo ele foi descartado Eles perceberam que ele tinha um álibi muito forte E ele não tava em casa durante o dia todo Os pais da Sherry também foram interrogados E eles chegaram a mencionar Que uma época a Sherry tinha um stalker Mas a polícia não levou tanto em consideração Naquela época não fazia muito sentido a história O John, depois de inocentado Ele não aguentou continuar morando na mesma casa Ele ficou muito triste Ele tinha acabado de casar com a Sherry E ele tava muito apaixonado por ela Então ele decidiu recomeçar a vida Ele largou o emprego que ele tinha E se mudou pra Los Angeles A polícia tratou o caso da Sherry como um roubo Especialmente porque logo depois que isso aconteceu Eles pegaram um caso muito parecido Que também foi usada a mesma arma Que foi usada no caso da Sherry Um calibre .38 Os investigadores chegaram até a achar estranho Aquela marca de mordida no braço dela Porque normalmente nas cenas que eles investigavam Quando tinha alguma coisa relacionada a mordidas Era mais de brigas entre mulheres Naquela década, as ruas da cidade também estavam cheias de gangues E tava acontecendo diversos roubos do tipo Então eles imaginaram que só tinha sido algo assim A Sherry tava no lugar errado na hora errada Os policiais também determinaram Que aquela luta da Sherry com os supostos ladrões Deveria ter durado mais ou menos uma hora e meia E os pais da Sherry imploravam pra polícia Pra eles continuarem investigando Que aquilo não fazia sentido Apesar do John ter sido descartado como suspeito A polícia não tinha ninguém mais Enquanto isso, o John seguia em frente Em mais ou menos três anos Ele começou a namorar de novo Ele se casou e até teve filhos Apesar deles ainda precisarem do encerramento desse caso As pessoas foram parando de falar sobre isso E as pistas foram esfriando O departamento de polícia de Los Angeles Depois criou uma unidade Pra investigar antigos casos Que não tinham sido solucionados Agora com novas tecnologias de DNA A gente já tava ali no começo dos anos 90 Então uma criminalista chamada Jennifer Francis Teve acesso às evidências do caso dela Ela conseguiu analisar o cotonete Com aquela amostra da mordida Tanto quanto a mordida em si Só que ela percebeu algumas coisas estranhas Primeiro, estavam faltando evidências Parecia que algumas peças vitais Pra solucionar esse caso Tinham sido recolhidas por outro detetive Apesar disso, ela ainda tinha a amostra do cotonete Então ela fez uma análise no banco de dados E conseguiu determinar que era de uma mulher Então aquela teoria do ladrão já começou a ser refutada Só que ela também encontrou uma nota nos arquivos De uma terceira mulher Que aparentemente tava assediando a Sherry Tanto na casa dela quanto no trabalho Antes da morte A Jennifer então foi relatar essa descoberta Pra um superior dela E ele respondeu Ah, você tá querendo dizer aquela detetive? E aí ele afirmou que na verdade Essa mulher era ex do marido da vítima Mas que ela não tinha nada a ver com a história Ele rejeitou a ideia de crime E seguiu com a ideia de que tinha sido só um roubo Nenhum outro detetive quis prosseguir com o caso Então todas as evidências voltaram pro arquivo O caso esfriou novamente até 2009 Nessa época o crime em Los Angeles Acalmou o suficiente Pros detetives voltarem a analisar casos antigos Dois detetives chamados Jean Nutell e Peach Barba Revisaram os arquivos da Sherry E recomeçaram a investigação Eles decidiram analisar aquilo como um assassinato Não um roubo O que já teria um olhar diferente De todas as evidências Eles conseguiram determinar quatro mulheres suspeitas Quando eles começaram a ligar os pontos Eles perceberam que uma delas Tava logo ali no departamento ao lado É claro que eles eram colegas Então eles tinham que prosseguir com cautela Pra não levantar nenhuma suspeita Do que eles estavam fazendo Essa mulher também tava classificada Como a última da lista de suspeitas Então ela seria a menos provável E aí eles pensaram Como um oficial da polícia mataria? Provavelmente seria algo calculado e inteligente Afinal eles são treinados pra isso E aí eles começaram a repassar A vida dessa detetive nos anos 80 Então vamos voltar pro ano de 1978 Um homem chamado John Rutten Tinha 18 anos E era calouro na Universidade da Califórnia Ele era muito bonito Falante Charmoso Ele era fanático por esportes Ele treinava muito E as pessoas falavam Que ele parecia um modelo masculino E é claro que por conta disso Ele tinha várias garotas correndo atrás dele Ele gostava muito de festas E como ele tava na universidade Não faltavam festas pra ele ir E foi em uma dessas festas Que ele conheceu uma mulher Chamada Stephanie Lazarus A Stephanie, assim como o John Também era caloura na universidade E ela estudava ciências políticas Eles começaram a conversar E eles perceberam que eles tinham várias coisas em comum Uma delas é que os dois gostavam bastante de esportes A Stephanie era uma pessoa muito inteligente E bem sucedida Os dois então permaneceram em contato Depois dessa noite E aí ficou bem claro pra todo mundo Que convivia com os dois Que o John não tava tão afim Mas a Stephanie tava cada vez mais apaixonada por ele Depois de algum tempo sendo amigos E bem próximos Eles ficavam de vez em quando Eles saiam juntos Mas eles nunca chegaram a assumir um relacionamento sério A Stephanie sempre torcia pra que as coisas se desenvolvessem Mas parecia que o John não tava muito afim E o comportamento da Stephanie com o John Foi ficando cada vez mais obsessivo Ela roubava as roupas dele quando ele tava tomando banho E tirava fotos dele nu quando ele tava dormindo O John levava aquilo tudo como uma grande brincadeira Afinal, eles eram amigos próximos Depois da faculdade O John começou a trabalhar em uma fabricante de discos E a Stephanie se juntou à polícia Agora, em 1983 Eles já se conheciam há cinco anos Todas as vezes que eles se encontravam Eles acabavam ficando Mas eles ficavam vários períodos sem se falar também Então eles se encontravam Daí eles ficavam Daí eles ficavam, sei lá, cinco meses Sem se ver Sem falar nada um com o outro Aí eles ficavam de novo E iam levando relacionamento assim A Stephanie conhecia a família do John E era considerada pelos membros da família dele Como uma amiga bem íntima Os amigos sabiam que eles não tinham assumido o relacionamento Então eles imaginavam que era algo aberto E eles estavam acostumados a ver os dois Tanto juntos quanto separados Então eles não se surpreenderam Quando viram o John saindo com uma nova garota Loira e linda Essa garota era a Sherry Hasmundsen Ela tava crescendo rapidamente na carreira médica Os dois começaram a sair E imediatamente se apaixonaram O relacionamento dos dois andou muito rápido E não demorou muito pra eles se mudarem Pro mesmo apartamento O John não achou que ele devia avisar a Stephanie Que tava vendo outra pessoa Afinal eles não tinham nada Mas ele também não sabia que ela já tava apaixonada por ele Em setembro de 1984 A Stephanie decidiu dar uma festa surpresa de aniversário pro John E foi nessa festa que ela ouviu falar Dessa tal mulher chamada Sherry Então ela foi questionar o John Perguntou quem era essa mulher E aí ele contou que os dois estavam namorando A Stephanie ficou extremamente chateada Ela perguntou por que ele não tinha falado isso pra ela antes E também perguntou por que os dois nunca tinham ficado juntos O John respondeu que eles nunca tinham tido essa conversa Que ele não sabia que ela tinha esses sentimentos E que ele gostava do relacionamento dos dois do jeito que era Ele não queria levar as coisas pra frente Além disso, os dois quase nunca se viam E aí ele explicou que ele acabou conhecendo a Sherry Ele desenvolveu os sentimentos por ela E que ele não via problema nisso Só que é claro que o coração da Stephanie tava partido Depois que ela ficou sabendo do relacionamento dos dois Ela teve grande dificuldade de desapegar do John Logo depois dessa festa A Stephanie escreveu uma carta pra mãe dela Dizendo o seguinte Estou realmente apaixonada por John E o ano passado realmente me destruiu Gostaria que não terminasse do jeito que terminou E acho que nunca entenderei a decisão dele A Sherry tava ciente que a Stephanie existia E é claro que ela não gostava da relação dos dois Mas o John explicou que era só uma amiga Que ele ficou algumas vezes E não passava de amizade Vocês imaginam como a Stephanie deve ter se sentido Só um ano depois Quando o John anunciou que ia se casar com a Sherry Ele comprou uma BMW pra ela Com um presente de noivado A Stephanie, apesar de estar tentando seguir em frente E tá sendo muito bem sucedida no trabalho dela Ela também tava incrivelmente deprimida Depois que ela ficou sabendo do casamento Ela ligou pro John E implorou pra ele não se casar O John queria fazer o possível Pra ela se sentir melhor Afinal, ele ainda tinha consideração por ela Eles eram amigos E ele acabou concordando dos dois se encontrarem Então eles se encontraram no condomínio do John A Stephanie tava inconsolável Ela só chorava O John se sentiu mal Mas não tinha o que ele fazer Ele não sentia o mesmo que ela Só que não importava o que ele fizesse Ou falasse Ela não parava de chorar Então ela chegou com uma proposta Ela pediu pros dois transarem uma última vez Pra que ela pudesse ter esse encerramento E fizesse uma despedida O John realmente não sabia o que fazer E acabou topando Ele achou que isso talvez pudesse ajudar a Stephanie a superar Mas foi exatamente o contrário Agora ela começou a ficar cada vez mais próxima Um colega de quarto da Stephanie Disse que depois dessa noite que ela encontrou o John Ela chegou no quarto Contou o que aconteceu E que agora ela tava bem Que ela ia superar E aí a Stephanie meio que decidiu perseguir os dois Ela ficava aparecendo na casa do John o tempo todo Dando desculpas de coisas que ela queria fazer Pra ele ajudar ela a limpar um equipamento de esqui Aí depois ela voltava pra buscar o equipamento E a Sherry tava preocupada Mas de novo O John ficava falando que tava tudo certo Que eles eram só amigos Que ela não queria nada demais Só que em uma das vezes que ela apareceu na casa Ela tava com uma arma E não era pra menos, afinal ela era policial Mas a Sherry se sentiu bem intimidada E a Sherry comentou com os pais Que ela era bem próxima Que ela tava se sentindo mal Que ela tava com um pouco de medo dessa mulher E ela começou a perceber Que a Stephanie aparecia aleatoriamente Por perto em locais públicos O John continuava dizendo Que a Sherry tava viajando Que a Stephanie tava muito bem profissionalmente Que ela nem pensava mais nele Como se não bastasse Um dia ela apareceu no hospital Em que a Sherry trabalhava E deixou um bilhete dizendo Se eu não puder ter o John Ninguém mais o terá Apesar do John ter traído a Sherry Com a Stephanie naquele dia O relacionamento dos dois era sólido Eles estavam o tempo todo juntos Sempre de mão dadas E parecia que ele de fato gostava muito dela Eles se casaram em novembro de 1985 E se mudaram pra um condomínio A vida foi seguindo A Sherry com 29 anos Se tornou diretora de enfermagem Do centro médico em que ela trabalhava E ela tava com várias responsabilidades de gerência Eles voltaram pra rotina A vida de recém-casados tava ótima Os dois estavam se dando muito bem E estavam bem felizes Ao mesmo tempo A Stephanie continuava subindo na hierarquia ali como policial Em certo ponto Ela até abriu a própria empresa de investigação privada Chamada Unique Investigations Foi em 1993 que ela se tornou detetive Na mesma época que eles estavam testando de novo aqueles cotonetes Então tenham em mente que agora vocês já têm o contexto da relação da Stephanie Da Sherry e do John A gente tá naquele ponto sem solução Em que a Sherry infelizmente já faleceu E eu sei que vocês devem estar curiosos com o que aconteceu no dia em que a Sherry foi morta Mas a gente vai falar sobre isso ainda Em 1996 a Stephanie acabou se casando com um colega Chamado Scott Young E os dois adotaram uma filha Ela voltou pra cidade natal dela Ela se tornou a instrutora da academia de polícia E ela foi até homenageada no departamento que ela tava trabalhando Que agora era de falsificação de arte Só que é claro que nessa época Os dois investigadores que reabriram o caso Tavam investigando a Stephanie Eles trabalhavam de portas fechadas E fora do expediente Nunca revelando o que de fato tava acontecendo ali As coisas tinham que ser mantidas em segredo Até porque o marido da Stephanie Trabalhava na divisão de crimes comerciais A Stephanie e o marido tinham vários amigos no departamento de polícia E todo mundo sempre comentava que ela era muito vivaz e solidária Sem a Stephanie saber Alguns detetives seguiram ela ao longo de um dia inteiro E mantiveram a vigilância E aí eles fizeram uma pausa Quando eles conseguiram recuperar um copo que ela tinha usado Eles levaram esse copo pra testar as evidências Ou seja, o DNA que tinha na cena do crime Pra ver se combinava com o da Stephanie E o momento da verdade finalmente chegou Os resultados eram compatíveis Depois de todos esses anos de um caso sem solução Mais de 20 anos sem saber o que aconteceu com a Sherry Agora a gente tinha o DNA da Stephanie Lazarus Batendo com o DNA daquela mordida no braço dela Só que a prisão da Stephanie Tinha que ser planejada com muito cuidado Eles não queriam que alguém contasse pra ela E ela planejasse uma fuga Afinal, ela tava se safando Então eles cuidadosamente informaram os superiores E os promotores de Los Angeles Eles tiveram que tomar muito cuidado Pra transferir o caso pra divisão de roubos e homicídios Porque era a mesma divisão onde a Stephanie trabalhava Que era o departamento de roubo de arte Então a Stephanie, desavisada Foi levada pra uma sala de interrogatório Sob o pretexto de que iam falar sobre um roubo de arte Só que mais tarde Quando ela já tava dentro da sala E eles conseguiam contê-la ali Eles falaram que na verdade Eles estavam reinvestigando o caso da Sherry Rasmussen E que o nome dela tava conectado nos arquivos Então eles perguntaram como ela conheceu o John E ela agiu como se ela não pensasse nele há muito tempo Ela fez uma longa pausa Mas ela tava respirando de forma pesada E tava visivelmente nervosa Depois de recusar a acusação Ela disse que ela precisava de um advogado Mas os detetives decidiram proceder com cautela Afinal, eles eram amigos Eles estavam tentando manter uma conversa amigável Então eles tentaram manter ela falando sobre outros assuntos Sobre o trabalho Eles não queriam que ela sentisse Que eles já estavam certos de que ela era a culpada O interrogatório durou mais de uma hora E eventualmente eles voltaram pra questão principal Eles também solicitaram amostras de DNA dela Ela recusou e saiu da sala Mas aí tava Ela foi presa e acusada de assassinato A polícia conseguiu um mandado Pra olhar o apartamento da Stephanie E lá eles encontraram diários dos anos 80 Onde ela confessava o amor dela pelo John Isso ela tinha minimizado durante o interrogatório O computador dela também mostrava Que ela pesquisou o nome do John No final dos anos 80 A notícia da prisão da Stephanie Chocou a força policial Afinal, ela era uma colega amigável Confiável e muito boa no trabalho dela Como ela poderia ter matado uma pessoa? Ela foi detida em uma prisão de Los Angeles E teve autorização pra se aposentar Antecipadamente da força policial Só que com essa aposentadoria Ela ia receber a pensão dela Coisa que ela não receberia se ela fosse demitida Então algumas pessoas acharam bem injusto Em outubro de 2009 O advogado de defesa dela Tentou fazer com que o caso todo fosse arquivado Eles alegaram que os investigadores iniciais tinham falhado E que a cliente dele não tinha responsabilidade nenhuma E aí ele incluiu evidências que estavam faltando O relatório de toxicologia do sangue da Sherry E até mesmo um teste de polígrafo Na qual ele alegou que o John tinha falhado Então eles estavam tentando apontar o assassinato de volta pro John Só que o John já tinha dado o DNA dele de boa vontade na época Pra tentar encontrar o assassino Os pais da Sherry voltaram com a polícia de novo E eles falaram Vocês lembram que eu falei pra vocês Que a Sherry tinha uma stalker Que a gente falou que era a Stephanie E vocês não levaram em consideração? Pois é A irmã do John também mostrou uma carta Que a Stephanie escreveu pra mãe dele Em agosto de 1985 Mostrando que ela tava completamente obcecada Pelo relacionamento do John e da Sherry Vocês imaginam como que foi pro John saber dessa notícia Que a ex dele tinha sido responsável pela morte da recém-esposa dele No julgamento, ele testemunhou Dizendo que os dois dormiram juntos umas 20, 30 vezes Isso entre 1981 e 1983 Mas que eles nunca tinham namorado Que ela era uma amiga e nada mais Ele também disse que nunca imaginou que ela faria isso com a esposa dele Durante o julgamento, a Stephanie não fez contato visual com o John E ela nem olhou pra tela quando as fotos da Sherry apareceram E foi aí que os acontecimentos do dia 24 de fevereiro de 1986 Finalmente foram revelados Então essa é uma quase reconstrução do que aconteceu naquele dia Naquela manhã, depois que o John saiu pra trabalhar A Stephanie foi até a casa deles Ela tava usando luvas E ela conseguiu arrombar a fechadura E entrar na casa do casal Assim que a Sherry viu a Stephanie Ela gritou E imediatamente a Stephanie pegou a arma E atirou três vezes contra ela Ela teve o cuidado de usar a arma pessoal dela Pra manter segura a que ela tinha ganhado da polícia E evitar qualquer investigação O primeiro tiro atingiu uma janela Porque a Sherry saiu correndo Foi aí que as duas começaram a lutar A Sherry era uma mulher muito maior do que a Stephanie Só que a Stephanie era uma oficial da lei E ela tinha sido treinada pra conseguir conter a outra pessoa Ela conseguiu dominar a Sherry facilmente E quando a Sherry segurou ela Foi aí que ela mordeu ela no braço Isso foi o suficiente pra fazer a Sherry soltá-la Assim que ela foi solta A Stephanie levantou em um salto E quebrou um vaso de porcelana na cabeça da Sherry Então ela bateu no rosto dela com a coronha do revólver Só que nisso Com o vaso quebrando na cabeça da Sherry Ela já tava inconsciente Ainda assim, a Stephanie bateu de novo Ela sentia muitos ciúmes daquela mulher E muito desprezo Depois ela envolveu o cano do revólver em um cobertor De forma bem cuidadosa pra abafar os sons E atirou três vezes no coração e no rosto da Sherry Eu achei interessante essa parte Da Stephanie ter escolhido atirar no rosto da Sherry Porque dizem que nesses casos passionais As pessoas miram no rosto mesmo Eu não vou saber exatamente o motivo Eu sei que tem uma análise por isso Inclusive eu lembrei disso agora que eu tô gravando Senão eu até teria pesquisado pra trazer pra vocês Mas eu acho que é uma forma de desprezo mesmo E de demonstrar essa raiva A Stephanie, agora que tinha conseguido concluir o objetivo dela Ela rapidamente fez com que a cena parecesse um assalto que deu errado Ela derrubou móveis, abriu gavetas Empilhou o videocassete e o player do CD Como se fosse um ladrão que pretendia roubar aquele equipamento E tudo foi executado de uma forma muito perfeita Tanto que o departamento de polícia de Los Angeles Permaneceu nessa teoria de um roubo por 20 anos Essa caça a um ladrão armado manteve eles distraídos Também não tinha nenhuma pista Quase nenhuma evidência física Nenhum cabelo, fibra, sangue, nada Exceto o próprio sangue da Sherry Nada que ligasse a Stephanie à cena Parecia o assassinato perfeito E a Stephanie quase saiu impune O que ela não sabia é que os avanços do DNA nos anos futuros Ia conseguir combinar aquele cotonete que foi guardado com o DNA dela E vocês lembram que uma das detetives que reabriu o caso Percebeu que tinham algumas evidências faltando? Foi a própria Stephanie que tinha pegado aquelas evidências pra ela Como ela estava dentro da polícia, ela tinha esse poder Ela podia acessar todos os casos e todos os arquivos É claro que ela esqueceu de pegar aquele cotonete Mas eu acho que ela não imaginava que alguém ia olhar aquilo de novo Até porque os colegas nunca desconfiariam dela Tanto que quando aquela detetive tentou, o superior disse Não, essa daí é a nossa colega Ela é ótima, ela não tem nada a ver com a história Então assim, apesar de ter sido um crime muito bom No sentido de não deixar muitas evidências É claro que ela teve várias vantagens Por estar dentro da própria polícia E poder fazer o que ela quisesse Eu fico muito feliz que esse caso foi solucionado E que conseguiram fazer justiça pela Sherry Por fim, ela foi condenada de assassinato em primeiro grau em 2012 Ela foi condenada a 27 anos de prisão perpétua E pode ter acesso à liberdade condicional em 2034 E a pena dela foi um pouco aumentada Por envolver um policial E por ter quebrado essa confiança na polícia Então foi um negócio bem sério Foi um crime 100% passional A Stephanie não conseguia admitir que o John fosse ter uma vida com uma outra mulher E infelizmente foi o que ela escolheu fazer Bom, esse foi o caso de hoje Comentem o que vocês acharam E até a próxima Comentem o que vocês acharam 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 Comentem o que vocês acharam